Clap 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 Pra cima faz barulho Clap, Clap com a palma da mão Clap com meu bucetom Clap com GG Rabão Pra cima faz barulho Clap, Clap com a palma da mão Clap com meu bucetom Clap com GG Rabão Olha cheirosa Toda delícia Vai senta pra tropa No baile da igrejinha Olha cheirosa Toda delícia Vai senta pra tropa No baile da igrejinha Olha cheirosa Toda delícia Vai senta pra tropa No baile da igrejinha Olha cheirosa Toda delícia Vai senta pra tropa Tu sabe que eu gosto por que você vem, tu sabe que eu gosto por que você tem o jeito de me colocar de lado Tu sabe que eu gosto por que você tem o jeito de me colocar de lado Clap, Clap, Clap Clap, Clap, Clap Um pra cima faz o barulho Clap, Clap com a palmada Clap com meu bucetão Clap com meu bucetão Clap com meu bucetão Clap, Clap, Clap